Antes de pintar o cordo, já enchei. Vou pintar ele aqui só para mostrar como ele está, antes de o serviço ser começado. Certo. E aí está fofo. Aqui que está. Está estourado. Vamos lá. Depois de lixar a parede. Vamos fazer isso, limpar o ambiente. Tirar o bagulho. Certo, varrer. Agora, preparando para emassar. Vai dar falta aqui em cima ainda. Essa parte aqui para emassar. Essa parte de cima, para emassar todinha ainda. Aqui a parte de baixo eu já fiz. Vou lixar só amanhã. Vou lixar só amanhã. Aqui a setamongra. Aqui para que eu já fiz. Olha aí. Estou emassado já. Estou emassado já no repaque. Estou emassado já no repaque. Só amanhã que eu vou lixar aqui. Estou emassadozinhos, repaque, então estourado. Ah�Ôio, então. Vai dar duração a parte de cima. Está indo untando para casa, hein? Tenho agora tudo. Acaba entrando a luxada. Olha, deixa eu ter outras. Agora que eu cheguei até a tua parede Agora que eu me limpo Tô bichado Tô bichado Agora vou varrer e descansar um pouco Né? Tem que ficar de massa Né? Tá seco Tô concluída Tá seco Tô... Tá seco Tá seco Tá seco Tá seco Tá seco Tão custando T , e, de... T, e, de... T, e, de, de...